Fala Chico, tudo certo aqui viu, vou trazer ele já viu, ai o Rodrigão vai gostar disso aí hein, ele é muito fã dele, vocês sabem disso né, que surpresa bicho, até daqui a pouco então, só chegar, vem que vem. Tchau, 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 tchau. 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 Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Esse mundo, a você eu entreguei 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 A você que você entreguei Essa música é maravilhosa Para mim é uma honra poder gravar Eu vejo você pela internet Vejo você nas redes sociais Cantando minha música E quando eu chego perto de você Dois metros e vinte, porra Eu tive que botar um sapatinho de salto Ali pra Há trinta e cinco anos eu eternizei Essa música no Brasil Só que a maior alegria que eu tenho é que eu vejo meus amigos Gravando, agora essa roupagem Que você deu foi fora de série Porque o bom permanece E tá aí, você veio simplesmente Valorizar a minha canção Que isso, obrigado Sensacional Sem você não virei Todo o amor Desse mundo A você eu entreguei Por isso peço